Bem, boa tarde aos presentes, a quem estiver assistindo pela internet. Eu fico feliz em apresentar para vocês o Alex, que vai falar sobre quantos de cantos complexos e a dimensão de Hausdorff das suas projeções. Obrigado, Hugo, pela apresentação. Obrigado a todo mundo por estar aqui. E obrigado pelo convite para participar do seminário. Vou falar português, né? Melhor português, né? O portuñol, na verdade. Tá bom. Então, eu vou falar de um teorema, que é um teorema que mais ou menos resultou do trabalho da minha tese de doutorado e o que vem depois. Esse cara Gustavo é importante, mas o cara não sabe. Não, e um trabalho junto com o Gugu. Então, o teorema está motivado, primeiro, por um teorema clássico do Marstrand. O teorema clássico do Marstrand fala o seguinte, se você pega um conjunto de voreo, do plano... Então, se você pega um conjunto de voreos no plano e você olha para as projeções daquele conjunto em diferentes rectas, então, aquela projeção eu vou denotar por pi-landa. Então, pi-landa é x, y, você pode escrever isso como x mais landa y. Quando você varia o landa, isso dá projeções para diferentes rectas. E o que fala o teorema de Marstrand é que se você olha para a dimensão de Hausdor daquela projeção, então, isso vai ser igual ao mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdor do conjunto. E essa fórmula não sempre tem que valer, mas essa fórmula vai valer para quase todo o valor de landa. Então, o Gugu, ele conseguiu melhorar aquele teorema de Marstrand em um contexto particular, então, ele conseguiu mostrar que essa fórmula sempre vai valer quando o conjunto F que você tinha aqui é um produto de dois conjuntos de Cantor dinamicamente definidos. Então, o que provoca o Gugu é que se você tem F, K1, K2, K1 é um conjunto de Cantor dinamicamente definidos. Então, aquela fórmula, a dimensão de Hausdor de pi landa F, só que pi landa F, no caso, vai ser K1 mais landa vezes K2, sempre vai ser igual ao mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdor do produto, que é exatamente igual à soma das dimensões de Hausdor, e isso vale para todo o landa diferente de 0. Aqui você tem que botar uma hipótese extra, e é que os conjuntos de Cantor K1 e K2 não são essencialmente afins, e isso quer dizer que a dinâmica que gera eles não pode ser conjugada a uma dinâmica linear. Então, motivados pelo resultado do Gugu, que é um melordiamento do teorema de Maastra, a gente tentou provar um resultado similar, mas no contexto de conjuntos de Cantor no plano complexo. E então, a gente conseguiu provar o seguinte teorema. Então, o teorema fala que se você olha o produto de N conjuntos de Cantor no plano complexo, que são dinamicamente definidos, e você olha para a dimensão de Hausdor da projeção deles para uma função H, ou seja, da imagem deles para uma função H, que a gente vai supor que é uma função C1 mais alfa, então, essa dimensão de Hausdor é igual ao mínimo entre a dimensão do codomínio da função H, que no caso é RL, então a dimensão é L, e a dimensão de Hausdor do produto que corresponde à soma das dimensões de Hausdor. Aqui nesse teorema, você também tem mais hipótesis, você precisa supor que os conjuntos de Cantor são conjuntos de Cantor dinamicamente definidos no plano complexo, que nenhum deles é essencialmente afín, e talvez aqui é bom fazer um comentário, e é que no teorema passado você soia supor que um deles não é essencialmente afín, e nesse teorema você precisa supor que todos eles não são essencialmente afín, porém, se você vota como hipótesis que a função H, de fato, se isso aqui, se L é par, então você pode pensar isso como CN, isso como C alguma coisa, também como espaço completo, e se você vota como hipótesis que a função H é de fato, holomorfa, em várias variáveis, então você não precisa supor que todos K1, KN são não essencialmente afín, você só precisa supor que N menos um deles não são essencialmente afín. Bom, mas eu não sei o teorema para o caso em que a função H não é holomorfa, então você precisa supor que todos eles são não essencialmente afín, e além disso, você precisa supor que nenhum deles está conchido em uma curva analítica, no caso em que algum deles está conchido em uma curva analítica, na verdade, você poderia reduzir seu análisis para um contexto diferente, porque no caso em que um deles está conchido em uma curva analítica, então, na verdade, você pode pensar aquele conjunto de Cantor como a imagem por uma função analítica de um conjunto de Cantor na Jecta, então você poderia reduzir seu análisis para trocar um desses conjuntos de Cantor por um conjunto de Cantor complexo por um conjunto de Cantor na Jecta, uma coisa assim. Bom, mas no teorema, a gente vai supor que nenhum deles está conchido em uma curva analítica, e além disso, a gente tem que supor que a função Haga verificam as hipótesis, que são hipótesis genéricas, eu vou botar as hipótesis aqui, uma hipótesis chamo ela de transversalidade, e outra hipótesis chamo ela de irracionalidade, a hipótesis de transversalidade fala o seguinte, que deve existir um ponto W que está já no produto dos conjuntos de Cantor, tal que se você olha para a derivada de H em W, e você olha para a imagem dela em um conjunto da forma CA, então um conjunto da forma CA é o quê? Eu vou pegar A, um subconjunto do conjunto de coordenadas, e CA, então vai ser simplesmente os vectores según CN, que é a mesma coisa que a gente identifica com R e 2 e CN, tal que a coordenada J décima é 0 se J não pertenece a A. Então a hipótesis de transversalidade ali é que se você olha, que isso é um ponto W, tal que se você olha para a derivada de H naquele ponto W, e a imagem daquela derivada naquele subespaço coordenado, por isso é assim, é um subespaço coordenado, então isso dá um subespaço vectoreado conchido em eje L, lembremos que a função H era uma função de eje 2N que a gente está identificando com CN em eje L, então a hipótesis de transversalidade ali vai falar que aquele conjunto, aquele subespaço linear, ele vai ter a máxima dimensão possível, então a dimensão de L vai ser o mínimo entre L e a dimensão do conjunto CA, a dimensão do conjunto CA é dois vezes o número de elementos no conjunto A. Então essa é a hipótesis de transversalidade ali. Básicamente o que está dizendo é que se você olha para a derivada de H naquele ponto W e você olha para o kernel, de aquele operador linear, ele intersecta transversalmente todos esses subespaços lineares CA. Então, basicamente isso. Isso obviamente é uma condição genérica no H, porque aqueles subespaços lineares são uma quantidade infinita dele. se você pega uma função H e você olha para o kernel e você mexe ele um pouquinho, ele já vai intersectar transversalmente e todos aqueles subespaços lineares. e tem outra condição, que é uma condição de irracionalidade. E a condição de irracionalidade fala o seguinte, você, para cada conjunto de Cantor, K, J, você consegue encontrar um ponto periódico P, J, com periódico N, J, tal que se você olha para a derivada da função Y, a função Y é a função que está gerando seu conjunto de Cantor, não é a função expansora que gera seu conjunto de Cantor dinámicamente definido. Na verdade, essa função Y depende do J, só que eu não botei aqui para que não fique notação demais, para que não fique muita notação. Então, botei a Y como se ele fosse independente do J, mas na verdade ele depende de J, porque cada conjunto de Cantor tem sua função Y. Então, você olha para a derivada de Y, na potência N, J, no ponto periódico P, J, e como a gente está trabalhando com conjuntos de Cantor complexos, então aqui a função é holomorfa, então aqui ele é derivada de um número complexo. O Pujol estava perguntando se você poderia exemplificar melhor essa condição de transversalidade. Sim. É o que você está dizendo. Eu posso... Por exemplo, no caso de... Um exemplo com dois Cantor, isso, por exemplo. É. Para dois Cantor, por exemplo. Então, imagina que você tem dois Cantor, está certo? Então, a função H vai ir de... R4, o que a gente pensa como C2, e você pode pensar que ela vai, por exemplo, para C. Certo? Então, você pensa isso como de G2. Está certo? Então, o que deve acontecer é que você deve poder encontrar um ponto W em K1, K2. Então, que se você olha para a derivada de H, naquele ponto W, então, o que vai acontecer é o seguinte. Você vai ter... Aqui o seu espaço C1. Eu vou chamar ele C1. Na verdade, vai ser os pontos da forma Z, 0 em C2. E aqui você vai ter o seu espaço C2. Eu vou chamar ele C2. São 0,Z. Então, o que é em C2? C está em C. Está certo? E a derivada de H no ponto W, então, ele vai ser uma função linear que vai levar o R4 no R2. Então, você espera que o kernel ou o núcleo da função H tenha dimensão 2. Está certo? Que é a mesma dimensão destes espaços que eu desenhei aqui. Dimensão real, não é? Mas, de qualquer jeito, essa hipótese é aberta e densa e ela vale no complementar de um conjunto de co-dimensão infinita. quer dizer, ela é uma hipótese que vale muito amplamente. Se você fixa um ponto W, essa hipótese é aberta e densa. Quer dizer, isso vai acontecer tipicamente. Mas basta que valha para algum ponto no produto cartesiano desses cantores. Então, o conjunto das funções H para as quais não vale essa hipótese é um fechado de interior vazio muito pequeno, de fato, de co-dimensão infinita. Eu vou continuar aqui. Então, no caso, o que tem que acontecer é que o kernel... Se fala kernel em português também? O núcleo da função H. Tem que ser um espaço linear que ele intersecta transversalmente e se unha em dois. Então, obviamente, isso é... Se o núcleo da função H não intersecta transversalmente aqueles dois espaços, você só mexe ele um pouquinho e ele já vai intersectar transversalmente. Ele tem que ficar... para que verifique a condição de transversalidade e, em este caso, por exemplo, o kernel da função H tem que intersectar esses dois espaços mais ou menos como o núcleo de seño. Não sei se... o exemplo ficou mais ou menos claro. O Enrique falou alguma outra coisa. Tá. Então, e tem esta outra hipótese que parece mais exquisita. Então, você... você tem a função Y que é a função que... que Y era o subconjunto de Cantor. Você tem pontos períodos PJ en KJ e você... cada ponto períodico com um período NJ. E você olha para a derivada de Y na potência NJ no ponto PJ como a função Y. A gente está supondo que é uma função homorfa, então, isso é um número complexo. Então, você pode escrever esse número complexo como sua norma e o argumento dele. Então, RJ vezes E elevado a IVJ onde RJ é um número real. VJ é um ponto que está no círculo, no S1 ou no toro, unidimensional. E agora, com aqueles RJ e VJ você forma essa família de vectores. Esos vectores vão ser elementos em este grupo, RN-1 vezes TN. Está certo? E o que você vai pedir é que aquela família de vectores lleve um subconjunto, um subgrupo denso de esse grupo. Essa hipótese de irracionalidade que parece um pouco mais exquisita. por exemplo, há hipótese de irracionalidade ali. Em um caso particular, por exemplo, em um caso particular que você tenha só um conjunto de cantor. Está certo? Você tem só um conjunto de cantor no plano complexo. você quer projetar ali como a função h na vecta. E a hipótese de irracionalidade ali, em esse caso, vai ser que que a derivada que tem que existir um ponto periódico P com período N, tanto que se você olha para isso, a derivada de Y naquele ponto, potência nésima, isso vai dar um número da forma E, G, E, A e V, onde V é um elemento que está no círculo ou no toro e a gente vai pensar aquele toro como se fosse R ou aquele círculo como se fosse R partido 2PZ. Então, a hipótese de irracionalidade ali, nesse caso, é equivalente a pedir que V seja um múltiplo irracional de 2P. que V seja 2P alfa mais 2PZ é isso. Onde alfa é um número irracional. Uma coisa assim. Basicamente, o ângulo que aparece lá seja irracional. Pergunta. Se nessa hipótese de irracionalidade, você acaba implicando que esses logs desses RJs têm que ser irracionais? Eu acho assim. Eu não lembro exatamente, mas provavelmente você precisa, ou talvez você precisa de algum tipo de independência racional. Tem que ser racionalmente independente. da para escrever isso de um jeito mais limpo, só que eu escrevi do jeito mesmo que aparece na prova. Na prova aparece aquele conjunto de vectores geram um subgrupo denso. Mas se você usa o teorema Krotnäcker dá para escrever de um jeito mais limpo, só que agora eu não lembro, não tenho a conta aqui. o Henrique vai dar alguma outra coisa. Continua. Tá. Tá bom, então agora eu vou começar a falar um pouco, fazer um sketch da prova, do teorema, e eu vou me concentrar no caso em que N é 1 e L é 1. Então, você tem só um conjunto de Cantor. Você tem só um conjunto de Cantor. K. E você tem uma função H que vai dos complexos ou F2 em F. E eu quero provar que a dimensão de Hausdorff da imagem é o mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorff com oito original. Tá. Então eu vou começar fazendo algumas definições rapidamente porque como eu já falei várias vezes dessas coisas no IMPA, então você já está mais acostumado. Então, a primeira coisa que seria um conjunto de Cantor de Cantor dinâmicamente definido. então a ideia é que você vai ter dois conjuntos. Eu vou supor que você tenha só dois, mas na verdade você pode ter só uma quantidade infinita de conjuntos, só que para palestras eu vou supor que só tenho dois. Aqueles conjuntos são compactos, conectos, cada conjunto deles é igual ao fecho do seu interior e a intercessão entre eles e disjunta. e além disso você vai supor que você tenha uma função holomorfa, aqui a função holomorfa está definida em uma vizinhança da união dos conjuntos. Então, você tem uma função holomorfa, aqui a YL está definida em V, que é uma vizinhança de Y0 unida a Y2 para os complexos. E o que vai fazer essa função é essa função vai pegar cada conjunto e vai expandir o conjunto de forma que a imagem vai conter aqueles dois conjuntos. Então, Y vai pegar Y0 e vai gerar um conjunto maior que vai conter isso. E uma coisa similar vai fazer Y en Y1. Então, você vai supor que cada conjunto está conchido no interior da imagem de qualquer dos dois conjuntos pela função Y. E, a gente vai supor uma outra coisa. E é que a função Y restricta no conjunto Y, a função Y restricta a qualquer dos conjuntos, ela pode ser extinguida por uma função que um biolomorfismo na imagem. Então, é uma restrição de um biolomorfismo na imagem. Você consegue estender ela para um biolomorfismo. e além disso, a gente vai supor que a norma derivada da função Y sempre é maior que 1. Como, na verdade, a gente está interessada na função Y em vizinhanças de um conjunto compacto, porque os Y0 e Y1 são compactos, então, na verdade, você pode supor que isso aqui é maior que uma constante maior que 1. Porque você tem a desigualdade em um conjunto compacto. Então, uma vez você tem esses dados, você pode definir um conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor vai ser definido como o conjunto dos pontos que estão na união entre Y0 e Y1 e tal que quando você aplica Y para aqueles pontos, eles nunca saem do conjunto Y0 e Y1. é o máximo invariante para a função Y? Não, não. Exatamente. Se você olha para, por exemplo, no caso particular, a gente teria dois ramos inversos. Teria dois ramos inversos definidos em dois conjuntos que se solapan. Só que as imagens vão ser disjuntas. São dois ramos? Só que as imagens vão ser disjuntas. Exatamente. Teria uma propriedade de separação. Mas o que acontece com esses separados se você não tem essas propriedades de separação? Ainda tem a máxima parte de tempo estrutural para fazer esse final. Mas é claro que aqui tem uma propriedade de equipe uma fórmula de que? Sim, eu não sei exatamente o que. O que é? típicamente deve estar para extrair um ponto que pelo menos se liberar das funções que são contrativas. Eu acho que deve estar para aproximar a dimensão do conjunto de cantores regulares contínuos lá dentro. Não é tudo separado, mas você consegue todos separados que se aproximar de que? E aí a forma corolária se aproxima. Tem que estar lá dentro do meio, tem que estar lá dentro do outro. Mas próximo, rapidamente próximo, ele começa. Eu acho que é que eu não conheço a literatura na verdade, mas eu acho que tem se você tem interseção, eu acho que o jeito normal de estimar a dimensão de hauser do mesmo conjunto não vai necessariamente funcionar. Eu não sei o que vai acontecer com a projeção. Mas o Google acha que dá para aproximar. Que típicamente dá para aproximar. tem que conseguir muita coisa para cair de dimensão. Se você perder a dimensão de que as coisas não são exatamente separadas, tem que acontecer coisa com especiais. Tá. Tá bom, vou continuar. Então, uma vez você tem aqueles dados, você pode definir o seu conjunto de canto como conjunto dos pontos que quando você aplica a Y eles nunca escapam da união. Então, por exemplo, aqui quando você aplica a função Y a primeira vez, se você olha para os pontos tal que depois do primeiro iterado eles não escapam daquela união, então você vai obter dois conjuntos aqui e dois conjuntos aqui, que seriam as preimagens pela função Y, destas dois, do Y0 e do Y1 pelas duas ramos inversos. E se você continua e olha para os conjuntos que, dos pontos que depois de dois iterados eles não escapan da união, então você vai obter dois conjuntos aqui e dois conjuntos aqui e aqui. E vou continuar assim para frente e o conjunto de Cantor vai ser um conjunto que vai ficar na interseção de todas aquelas peças. Então agora, ah, bom, um exemplo de um caso em que acontece em que você tem um conjunto de Cantor dinámicamente definido na dinâmica é quando se olha para os conjuntos de Yulia para um mapa cuadrático quando o parâmetro C ele não pertenece ao conjunto de Mandelbrou. Então, é conhecido que, em esse caso, o conjunto de Yulia é um conjunto de Cantor e, de fato, você pode descrever ele como um conjunto ou interpretar ele como um conjunto de Cantor dinámicamente definido e aqui eu tenho um desenho que vale no caso particular em que o parâmetro C tem norma maior que 2 então ele não pertenece ao conjunto de Mandelbrou. e o que vai acontecer é que se você olha para o círculo de radio C e olha para pre-imagen pelo mapa cuadrático por QC então isso vai dar um 8 aqui esse 8 verde é a pre-imagen desse círculo por QC mas então se você olha para um círculo um pouquinho menor a pre-imagen pelo mapa QC vão ser dois círculos aqui você pode olhar que a gente denota por a baixa que vai ser a 0 a t a n você pode olhar para y a baixa que vai ser o conjunto dos pontos na união de y 0 e 1 tal que a imagem y décima de aquele ponto pela função y vai estar no conjunto y a j então por exemplo aqui por exemplo a gente poderia ter o conjunto y 0 0 que seria esse conjunto aqui aqui o conjunto y 0 1 e aqui dentro por exemplo a gente poderia ter o conjunto y 0 1 1 que serão os pontos que são os pontos que estão em y 0 que quando se aplica y uma vez eles vão para y 1 e quando se aplica y duas vezes eles vão para y 1 a medida que a palavra a baja vai ficando mais longa aqueles conjuntos o diámetro deles vai indo exponencialmente para 0 e agora a gente asociava aquela palavra a baja aquela sequência finita de símbolos 0 e 1 a gente pode considerar as composições de ramos inversos determinadas por aquela palavra a baja e aquela composição a gente denota por f a baja então por exemplo aqui você tinha o conjunto y 0 y 0 1 se você aplica a função y então ele vai ir para o conjunto y 1 1 e se agora você aplica a função y então isso se você aplica a função y de novo no conjunto y 1 1 então a imagem vai ir para todo o conjunto y 1 está certo? então se você tem um conjunto aqui pequeno y 0 1 1 se você aplica a função y você vai para um conjunto maior que seria o conjunto y 1 1 e se você aplica a função y de novo então você vai para um conjunto maior que seria o conjunto y 1 e se agora você considera a composição de as inversas de a y en esse sentido você considera a inversa de y que eleva ese conjunto Y1 en Y11 e a inversa de y que eleva o conjunto Y11 en Y011 então você vai a composição de aquelas inversas seria a função que a gente denota por F011 certo? Então a gente define aquelas funções F a como composição de ramos inversos e uma outra notação que a gente vai dizer que uma secuencia finita de símbolos baixa uma palavra baixa vai ter vai ser de tamanho de ordem R se o diâmetro do conjunto Y a baja é comparável com R no sentido de esta desigualdade aqui é menor ou igual que C0 R e maior ou igual que C0 inverso R onde se espera uma constante muito grande que a gente fixa em algum momento que está fixa Agora vou definir o que são as geometrias limites são bastante importantes na prova e a ideia para definir a geometria limites que você considera uma secuencia θ baixa que seria uma secuencia para trás infinita de palavras ou de símbolos 0s e 1 θ menos n θ menos n mais 1 θ 0 θ menos 1 θ 0 e a ideia é que você vai cortando essa secuencia infinita para trás de 0s e 1 para gerar uma palavra θ a gente denota θ n e você olha para o conjunto y de θ n que é um conjunto pequeno aquele conjunto ele imagina pela função f θ n do conjunto muito maior y θ 0 e a ideia é que depois você vai usar uma função afín que eu vou denotar aqui θ n para pegar esse conjunto pequeno e renormalizar levar ele para um conjunto que tem diâmetro 1 e você vai olhar para essa composição que eu vou denotar por θ n então a gente conseguiu aprovar o seguinte e que se que para toda sequência infinita para trás de 0s e 1s se você olha para essa família de funções kt barja n então essa família de funções converge para uma função holomorfa kt barja essa função kt barja você pode estender ela para um biolomorfismo sobre sua imagem e ela depende continuamente do θ barja então essas funções kt barja a gente chama de geometrias limites kt barja seria a geometria limites asociada a sequência infinita para trás θ barja e existem duas razões pelas que é importante para a gente considerar as geometrias limites a primeira razão é que as geometrias limites permitem linearizar a dinâmica no conjunto de canto em algum sentido neste sentido que está aqui e é que se você pega um θ barja seria uma sequência infinita para trás de 0 e 1 e uma barja que seria uma sequência finita então vai valer esta equação aqui onde esta função f θ barja barja está dada por esta fórmula e o que é importante é que essa função é uma função afina então de alguma forma é como se você tivesse uma conjugação entre a dinâmica no conjunto de canto e uma dinâmica afim mais ou menos isso e a outra razão pela que as geometrias limites são importantes e que as funções aqui as geometrias limites permitem determinar uma família de funções que vai ser como um atractor para os operadores de renormalização então vou explicar melhor isso a ideia é que a gente vai ter aqui o conjunto de canto a gente está interessado em aquela função H que vai para R e em algum momento a gente vai querer olhar o que acontece somente em uma parte pequena do conjunto de canto essa parte pequena você pode denotar por un Y A e então você está interessado por exemplo só em considerar o que acontece com a função H nesse conjunto Y A Então o que você pode fazer é você pode interpretar aquele Y A como a imagem pela função F A de um canto agora de tamanho normal de diâmetro uniforme controlado e se você se interessa por estudar a função H naquele conjunto Y A Baja então você pode considerar a composição H com F A Baja E a gente então chama isso a gente chama isso de renormalizar a função H usando a palavra A Baja e o que acontece no nosso caso é que quando o comprimento da palavra Baja vai para infinito e quando você olha para aquelas composições H com F a Baja então módulo composição com uma função afín na esquerda essas funções vão estar arbitrariamente perto de uma função desse tipo então a ideia de quando o comprimento da palavra Baja vai para infinito se você considera a composição H com F e abaja você consegue encontrar uma função afín A então que se você olha para norma C 0 de essa composição com uma função de esse tipo pi como está escrita lá nos slides isso vai ser menor que um delta onde você pode fazer esse delta tan pequeno como você quiser fazendo o tamanho da palavra Baja muito grande a ideia é que quando você começa a renormalizar aquela função H módulo composição com uma função afín na esquerda você vai ficar cada vez mais perto de uma função desse tipo que a função desse tipo é aplique uma geometria limite e depois um produto ponto com um vector C então essa é a outra razão pela que a gente usa as geometrias limites e uma última definição antes de começar com as ideias da prova é a definição do operador de renormalização então a ideia é o seguinte suponha que você tem o conjunto de Cantor aqui e você está interessado em estimar a em olhar para a imagem daquele conjunto de Cantor por uma função H só que eu vou pegar uma função H do tipo que aparece aqui uma geometria limite produto ponto um vector então eu vou pegar uma função H desse chip vai ser cateta baixa mais geometria limite produto ponto com um vector no círculo e e suponha que você tem aquela função H vai ser desse chip e que agora você quer só olhar a imagem do conjunto de Cantor por essa função mais só naquele pedacinho Y B Então você sabe que aquele pedacinho Y B baja é a imagen do mesmo conjunto de Cantor pela função F B baja e então olhar a imagem desse conjunto pequeno por essa função vai ser equivalente a olhar a imagem desse conjunto agora com diámetro 1 mais ou menos diámetro limitado a imagem desse conjunto pela composição do F B B B con essa função aqui e o que a gente consiga o que a gente pode mostrar que de fato essa função aqui composição com essa aqui corresponde módulo composição com uma função afín na esquerda com proyectar por esta função com proyectar pegar essa nova H A com geometria limit teta b e com o parámetro S trocado por S menos b v t onde esse v t é aquele que aparece aqui então então a gente codifica isso ou isso motiva a definição do operador de renormalização e então operador de renormalização associado a palavra b vai ser denotado por t vai ser a função que eleva o par geometria limite um valor S esse valor está no círculo ou no toro certo é um ángulo então quando você tem essa parte está baixa você pode pensar que a gente está pensando naquela função e aplicar o operador de renormalização associado a palavra b vai ser renormalizar esse pedacinho do conjunto de cantor então a ideia é que quando você faz isso você vai obter uma projeção para uma nova geometria limite e um novo valor para o parâmetro S e essa é a definição do operador de renormalização pergunta se te digo já todo mundo está dormindo já o Enrique já agora agora vamos falar de fazer uma sketch da prova então a primeira coisa é que a gente vai conseguir su porque vamos lembrar primeiro que a gente quer probar que a dimensão de Hausdorf da imagem do conjunto de cantor dinâmicamente definido K que está construído no plano complexo que a função K vai ser igual ao mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorf do conjunto original então aqui é um conjunto de cantor o plano complexo a gente tem a função H que vai para os reais a primeira coisa é que a gente consiga supor que a dimensão de Hausdorf de H é menor que 1 porque se a dimensão de Hausdorf de H não fosse menor que 1 então a gente se ela fosse maior igual que 1 então a gente consiga aproximar o conjunto de cantor K por outro conjunto de cantor cachivo encontrar um conjunto de cantor cachivo dentro de K dinámicamente definido então que a sua dimensão de Hausdorf vai ser menor que 1 e vai ser muito perto de 1 vai ser maior que 1 menos épsilon então para todo épsilon dá para encontrar ese conjunto cachivo e agora se a gente já tivesse provado o teorema no caso em que a dimensão de Hausdorf de K é menor que 1 aplicando o teorema para esse conjunto de cantor cachivo a gente vai obter o teorema para o conjunto de cantor K isso é fácil porque a dimensão de Hausdorf do conjunto de cantor K seria maior ou igual que a dimensão de Hausdorf do conjunto de cantor cachivo mas desculpa a dimensão de Hausdorf da imagem se é maior ou igual que a se a gente já tivesse provado o teorema para o caso em que o conjunto de cantor tem dimensão menor que 1 então a gente poderia aplicar o teorema para cachivo e então isso seria o mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorf de cachivo mas a dimensão de Hausdorf de cachivo é menor que 1 então isso seria a dimensão de Hausdorf de cachivo mas isso é maior ou ou maior que 1 menos épsilon e agora você faz épsilon ir para 0 e isso implica que a dimensão de Hausdorf de h de k é maior ou igual que 1 mas ela tem que ser 1 porque não pode ser maior que 1 porque h de k está contido na recta então isso é 1 e que no caso seria 1 seria 1 mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorf de k no caso em que a gente este com dimensão de Hausdorf de k maior que 1 maior ou igual que 1 então dá para encontrar aquele cachivo dentro de k e fazer esse truque a primeira coisa que a gente consiga reducir para esse caso então na verdade como a gente reduz para esse caso a gente só tem que probar que a dimensão de Hausdorf de h de k é igual a dimensão de Hausdorf de k porque ele vai ser um mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorf no trabalho a gente não eu não sei você acha que daria para fazer alguma coisa similar para quase toda a projeção positiva mas aqui você vai conseguir dimensão total mas você vai conseguir acho que o jeito mais fácil de conseguir mesmo levar em positivo é conseguir quando tem aberto persistente o ambiente que é uma coisa que vai ser de a gente vai ser de a gente dá mais trabalho não essa prova dá só dimensão eu acho difícil ter a gente da positiva persistente a gente tem as condições que garantam o povo mas as condições que garantam o povo agora eu quero ver essa coisa mesmo que eu quero trabalhar pra essas coisas que faz corrente tem até do Jorge o caso tem alto isso pode fazer o o o o o Tem esse caso geral de projeção de produtos de conjuntos de Cantor, em que deve dar para generalizar os critérios de comparto recorrente da tese do Hugo, que garantem, sob certas condições, que as projeções de produtos cartesianos de conjuntos de Cantor têm o interior não vazio persistentemente. O que a gente acredita é que, tendo dimensão suficiente, quer dizer, se a dimensão do produto for maior que a dimensão do lugar que você está projetando, tipicamente a projeção vai ter o interior não vazio persistentemente. E provavelmente isso é o jeito mais fácil para garantir medida positiva. É claro que ainda tem que provar um monte de coisas para mostrar que isso acontece tipicamente, mas, em princípio, esses critérios de comparto recorrente podem ser adaptados também nessa situação de dimensão mais alta, que às vezes projeções de produtos cartesianos, de um jeito análogo, igual da tese do Jorge Eric, no caso real, que ele trata de projeções de produtos cartesianos de conjuntos de Cantor reais. Mas, em princípio, as coisas parecem fazer sentido. Só para quem não estava ouvindo, a pergunta era sobre se tinha alguma condição para garantir a medida positiva da projeção persistentemente, e o Gugu deu uma ideia de resposta sobre o que seria necessário. Então, a gente está no caso em que a dimensão de conjuntos de Cantor é menor que 1, a gente argumentou porque a gente pode supor isso, e então a gente tem que provar essa fórmula aqui, e a primeira, então a gente vai querer provar duas desigualdades, que isso é menor ou igual, e maior que igual. A primeira desigualdade é trivial, pelo fato de que H é uma função Lipschips, porque ela é ao menos C1, então ela é Lipschips, e então uma função Lipschips não vai aumentar a dimensão de Hausdor, então a dimensão de Hausdor de H de K tem que ser menor ou igual que a dimensão de Hausdor de K, isso é trivial, e então a gente tem que provar isso aqui, que a dimensão de Hausdor de H de K é maior ou igual que a dimensão de Hausdor de K. E uma outra coisa que a gente pode supor é que de fato a função H é uma função dessa forma, e isso é por causa do que a gente já tinha comentado, é que quando você pega a função H e você começa a compor ela com funções da forma F a baixa, então você vai ficando cada vez mais perto, módulo, composição, uma função afim na esquerda, cada vez mais perto uma função desse tipo. Então de fato a gente pode supor isso aqui. Na verdade na prova mesmo você não vai supor isso, mas o que você vai fazer é que paralelamente do H você trabalha com essa expressão que cada vez fica mais perto do H, então você vai tirar conclusões para uma expressão desse tipo e depois como essas conclusões ainda vão ser válidas, se você faz pequenas perturbações você vai concluir a mesma coisa para o H. isso é o que acontece na prova mesmo. Mas moralmente, na prova, aunque você não se restringe a esse tipo de funções, na prova moralmente isso é o que você faz. Moralmente realmente a prova é para esse tipo de funções, só que depois você mostra que aquela propriedade de atractor das geometrias limites dá a prova para qualquer função H. Então, para provar essa desigualdade aqui, então a gente usa um método estándar, eu não sei se estándar, é um método que é bastante usado para estimar a imensão de Hausdor por baixo que o pessoal conhece como o princípio de distribuição da massa. E então o princípio de distribuição da massa que fala o seguinte, que se você tem um conjunto de Borel F e se você tem uma medida de Borel que dá peso positivo, da medida positiva para esse conjunto e se essa medida tem essa propriedade aqui que a medida de um conjunto é comparável com o diâmetro do conjunto elevado à potência Eta, então, se você tem isso e a que a medida dá peso positivo para o conjunto de F, você consegue provar que de fato a imensão de Hausdor de F é maior igual que Eta. Então, a gente vai usar esse princípio de distribuição da massa, o que a gente vai querer fazer é definir uma medida V, ou V, ou NU, vamos chamar NU, uma medida NU que verifica uma desigualdade desse tipo com Eta, Eta vai ser um número, um PQ menor que a imensão, um número só um pouquinho menor que a imensão de Hausdor de K. E, então, a gente vai definir aquela medida NU que vai verificar essa desigualdade e, então, vai conseguir concluir que a imensão de Hausdor de F, no caso, para a gente, o F vai ser H de K. F vai ser a imagem de K pelo conjunto H, pela função H. E, então, a gente vai conseguir concluir que a imensão de Hausdor de H de K é maior ou igual que qualquer Eta menor que a imensão de Hausdor de K, e, então, isso implica que é maior ou igual que a imensão de Hausdor de K. Pregunta? Pregunta? É, então, a gente tem que construir essa medida NU, então, a ideia é, aqui você tem as peças da construção do conjunto de Cantor, e você aplica a função H, e o que vai acontecer é que a imagem dessas peças foi a função H, vai dar uns intervalinhos aqui na recta, está certo? E, alguns desses intervalinhos, eles vão se intersectar, e o que a gente vai querer é selecionar subconjunto de intervalinhos que não se intersectam, e depois definir a função NU dando um peso para aqueles subconjunto de intervalinhos que não se intersectam. Então, para começar, a gente vai pegar alguns subconjunto de intervalinhos, toque a imagem deles para que a função H não se intersectam, e vai definir a medida de esse intervalo H de Y a Baja, simplesmente como um diâmetro de Y a Baja a potência Eta. E, então, o que vai acontecer é que, depois de selecionar cada um desses intervalinhos, lá dentro de cada um deles, depois de selecionar cada um desses, de essas peças na construção do conjunto de Cantor, dentro de cada um deles, você vai ter que selecionar novas peças, mas com a propriedade que quando você aplica a função H para essas novas peças, as imagens também vão ser disjuntas, então, se as imagens são disjuntas, então, o que você vai fazer é a medida que você deu para H de Y a Baja, você vai distribuir entre os novos intervalos que vão ficar lá dentro, e você vai distribuir, como vai distribuir? Você vai distribuir usando o diâmetro daqueles intervalos elevado a potência Eta. Então, se você selecionou Y a Baja e dentro deles, você vai selecionar Y Baja 1, até Y Baja N, então, você vai definir a medida nu, no conjunto, no intervalo H de Y Baja M, como distribuir essa medida do intervalo original onde eles estavam respeito a esses pesos, certo? Então, você pega o diâmetro disso, elevado a potência Eta e divide por a soma de todos os diâmetros da potência Eta. E para que isso funcione, para que no final você obtenha uma medida que verifique essa desigualdade aqui, porque você vai ter que provar esta desigualdade aqui, e então, eu vou dizer uma coisa adicional que eu não disse, e é que a ideia é que uma vez que você selecione uma pesa Y a Baja, naquela construção da medida nu, e agora você vai selecionar pesas menores que estão dentro de Y a Baja, pesas Y Baja, a gente vai fazer essa seleção de forma de que o tamanho relativo de Y Baja a respeito a Y a Baja e J. Então, na verdade, eu vou fazer essa seleção de forma de que se oseou para esse diâmetro, sobre esse diâmetro, então isso é menor ou igual que C de 0 J e maior ou igual que C de 0 inverso J. Então, uma vez você escolhe uma pesa Y a Baja, na construção daquela medida nu, o número de pesas Y a Baja, lá dentro que você pode escolher, é da ordem J elevado a menos a dimensão de Houselor do conjunto de Cantor K. E então, para você garantir que você vai conseguir probar essa desigualdade, o que vai acontecer é que você vai precisar que o número de pesas que você consiga escolher para definir aquela medida nu é uma proporção positiva do total. Então, você vai precisar que o número de pesas que você vai conseguir escolher dentro de Y a Baja vai ser da mesma ordem Q total, ou seja, vai ser da ordem J elevado a menos a dimensão então, você tem que escolher muitas pesas, porém, você tem que garantir que essas pesas que você está escolhendo, elas tenham imagem disjunta pela função H. O negócio é que para garantir isso, e na verdade, aqui está o coração da prova, para garantir isso, você precisa de dois resultados, a gente usa dois resultados, um resultado que é um tipo de teorema mais tão discreto, o Gugu, aquele nome mais tão discreto, é seu, foi você que deu, ou alguém mais deu para isso? Foi você que deu o nome, então. Então, a gente precisa, os resultados são um tipo de marçã discreto e outro é um lema de recorrência por escalas. Ou seja, na verdade, não é para nada fácil fazer aquela escolha, é lá que está o coração da prova, conseguir fazer aquela escolha. Em toda etapa, sim. Você garantir que em toda etapa, você sempre consegue escolher muitas pesas, então que as projeções dessas pesas são disjuntas. Não sei, tem uma pergunta. Tá, e então para isso você precisa o marçã discreto e o lema de recorrência por escalas. Então, eu vou falar deles dois. Então, o marçã discreto diz mais ou menos o seguinte, é que se você pega uma palavra infinita para trás, teta baixa, então o conjunto de valores de S, de ángulos que são bonds, no sentido que eu vou explicar aqui, é muito grande, é tão grande quanto você quiser, você consegue controlar o tamanho de valores do ángulo que são bonds. E, que significa um ángulo ser bond? Um ángulo de bonds, se acontece o seguinte, se dá uma... se você pega uma família de pesas do conjunto de Cantor, de tamanho Rho, tal que essa família de pesas tem proporção positiva do total, então, o S é bom para a geometria limite e teta baixa, se dentro daquela família F você consegue encontrar uma outra família T, que ainda tem proporção positiva do total e tal que as projeções das pesas respecto a essa nova família e as projeções pela função pi teta baixa S, está certo? pi teta baixa S esta função aqui, está certo? Que são as funções importantes porque elas são as funções que aparecem quando você começa a fazer renormalizações. Então, tal que a projeção por essa função é de fato disjunta. Então, um ángulo, uma direção S é boa, se sempre que você tem uma família que tem uma proporção positiva do total, uma família de pesas, de tamanho Rho, você consegue selecionar uma subfamília que ainda tem uma proporção positiva do total e tal que você tem boas projeções, que as projeções pela função pi teta baixa S são disjuntas. Então, o que fala o teorema de Marx tão discreto é que para todo o teta baixa, o conjunto de valores de S, que é bom, é grande, é muito grande. qual é mais ou menos a ideia a ideia aqui para a construção da média nu? Então, a ideia é, você tem, você está supondo que H de fato é da forma pi teta baixa S, está certo? E suponha que esse S é um ângulo bom para o teta baixa, então, como é um ângulo bom, você consegue selecionar uma grande quantidade de quadradinhos de tamanho J ou de pesas de tamanho J, ou que a imagem por essa função são disjuntas. O problema é que dentro de cada um deles, você vai ter que agora fazer exatamente a mesma coisa, dentro de cada um deles, você vai ter que escolher pesas de tamanho relativo a pesa anterior, Rho, e que além disso, as projeções são disjuntas. Mas, o que acontece é que escolher essa pesa aqui, escolher essas pesas pequenas aqui, vamos supor que esse aqui é o YB baja, escolher essas pesas pequenas, vai ser a mesma coisa que escolherlas aqui, que escolher aquelas pesas aqui, não para a função pi teta baixa S, mas para a composição FB baja com a função pi teta baixa S, está certo? Mas, a gente já tinha falado que quando você faz essa composição entre FB baja e pi teta baixa S, o que você vai obter é uma nova função do tipo pi respecto a uma nova geometria limite e um novo valor de S dados pelo operador de renormalização, módulo composido com uma função afín na esquerda. Mas, o que acontece é que a função afín na esquerda ela não joga nenhum papel importante porque se as imagens são disjuntas, quando você aplica a função afín na esquerda, as imagens continuam sendo disjuntas. Então, a ideia, o que vai acontecer é que quando você tem um valor de S que seja bom para teta baixa, você vai ter que escolher pesas, não só que elas se proyectem de forma de que sejam disjuntas, mas que quando você faz uma renormalização respecto a elas, você vai obter um novo valor de S que deve ser bom para a nova geometria limite. E ali é que aparece o lema de recorrência por escalas. Está certo? Isso foi o que eu falei. A ideia é que quando você vai escolher aquele novo, para escolher dentro de Yb baja esas novas pesas, você vai precisar que o valor de S renormalizado por Tb baja seria um valor bom para a nova geometria limite. E então ali é que aparece um lema de recorrência por escalas porque você está precisando alguma propriedade de recorrência, você está precisando que se para cada geometria limite eu tenho um conjunto de direções, de valores de S que sejam bons, eu preciso que eu tenha muitos valores de B baja, muitas renormalizações, tal que quando eu renormalize, eu vou cair de novo dentro de valores bons. E então ali aparece um lema de recorrência por escalas que fala mais ou menos isso, que é o seguinte, se você para cada palavra de tamanho jo, bom, que se encostan C1, C2, C3, Rosero, não importa, e você tem uma família de conjuntos, um conjunto para cada palavra de tamanho jo, e forma que essas famílias de conjuntos são muito grandes, que a medida do círculo menos F a Baja é menor que a constante C1, então você consegue perturbar essas famílias, pensa naqueles F a Baja como os valores de S Bonds, as direções boas, então você consegue perturbar essa família F a Baja por uma família F estrela Baja de seus conjuntos do círculo ainda, com as seguintes propriedades, a primeira propriedade é que a família estrela ainda está perto da família original, está em uma vizinhança de tamanho C2, Rho da família original, e a segunda propriedade que é a mais importante é que você consiga recurrência, que você consiga para cada valor de S na família F estrela, vai existir uma proporção positiva do total de pesas de tamanho Rho, tal que quando você renormaliza por essa pesa, você vai obter uma nova direção que vai estar de novo conchida em F estrela para a nova geometria limite que no caso seria Baja. Então, o lema de recorrência por escalas, o que está dando para você é que talvez você não tenha essa propriedade de recorrência que você precisava na prova do teorema, mas se você perturba um pouquinho os conjuntos. Esse lema é uma coisa um pouco mais geral para entender produtos cartesianos? Não vai precisar da... Não, esse lema seria para o caso particular em que eu estive interessado em um só conjunto de Cantor. Se são mais conjuntos de Cantor fica mais complicado. Lá de um lema mais geral. É, sim. Tá, fica mais feio. E, tá, então, usando esse lema e o mais tão discreto, a gente consegue construir a medida nu. E mais ou menos eu fiz aqui um resumo dos passos para construir a medida nu. Então, antes de começar com o resumo, vou fazer um comentário. Então, a ideia é você pode começar pegando para cá a geometria limite teta baja o conjunto f teta baja contido em um círculo que é o conjunto de boas direções ou boas valores do s. que você sabe que esse conjunto é muito grande exatamente porque é isso que fala o Marstrand discreto que esse conjunto é muito grande. Então, você consegue supor como esse conjunto é muito grande você consegue supor que a medida do círculo menos esse conjunto é menor que c1 e depois para passar a um lema de recorrência por escalas você para cá a baja de tamaño o que você vai definir é f a baja simplesmente como a união dos teta baja mas você vai pegar geometrias limites que o final termina na baja dos f a baja e então vai valer ainda que a medida de t menos f a baja é menor que c1 é a constancia que aparece em um lema de recorrência por escalas e então agora você pode aplicar um lema de recorrência por escalas para esse conjunto e você vai obter um novo conjunto f estrela f a baja uma família de conjuntos f estrela a baja que agora essa família de conjuntos verifica na propriedade de recurrencia e então quais são os passos para construir a medida nube depois de que você faz isso então você construiu a medida nube do seguinte a primeira coisa é que você vai escolher um passo avançado da construção do conjunto de Cantor que vai conter aquele ponto onde a derivada de agra verificava a condição de transversalidade e depois você vai se preocupar somente pela composição pela composição H com f a baja 1 a gente escolheu aquele passo avançado a construção do conjunto de Cantor e então essa função vai estar muito perto de uma função da forma pi teta baja su onde teta vai ser uma geometria limite que termina com a baja 1 então o que vai acontecer é que aquele valor de s1 pode ser que esse valor não seja um valor bom para a geometria limite de teta baja então a gente usa a hipótese de irracionalidade para mexer aquele valor e obter um novo valor s2 que agora vai ser um valor bom na verdade vai estar em um conjunto do tipo f estrela ali que aparece a hipótese de irracionalidade e agora então como a gente já tem um valor que está no conjunto f estrela então para aquele s2 a gente pode usar o lema de recorrência por escalas e então a gente vai encontrar uma família de palavras de tamanho jo então que quando você renormalize por essas palavras você vai ser elevado em valores que ainda são bonds ou que ainda estão no cf estrela que estão perto dos bonds e depois o que você vai fazer é que tá bom então eu encontrei aqui a família f e essa família f é uma família de pesas tal que quando eu renormalizo por essas pesas eu vou obter novas direções que ainda são boas porém eu ainda não garanti que as projeções daquelas quadras daquelas pesas vão ser disjuntas então ali você usa o fato de que o valor de c2 é bom e então usando o teorema mais discreto para esse valor então você consegue extrair uma subfamília que ainda vai ser uma proporção positiva total então que além de ter a propriedade de boas renormalizações vai ter a propriedade de que as projeções vão ser disjuntas Alex você podia explicar de novo o papel da irracionalidade no isso a ideia é que com a hipótese de irracionalidade você consegue construir uma secuencia b-baja aqui que de fato vai estar determinada pelas pelas palavras que determinan aqueles pontos periódicos de forma que esse valor é C2 que vai ser S1 mais uma certa traslação que depende do b-baja e do teta-baja de forma que quando você vai aumentando o tamanho de palavras em b-baja com uma certa estrutura específica você vai obter um conjunto denso no caso vai ser um conjunto denso no círculo e então você vai conseguir garantir que em algum momento vai ficar dentro de algum desses conjuntos F estrela deixa eu tentar dizer em outras palavras você tem um conjunto de posições boas que é bastante recorrente no sentido de que você tem uma posição boa você vai ter uma decomposição dinâmica dela que ainda tem muitas peças em posições boas e cada uma delas vai conter muitas peças em posições boas e isso acaba dando dimensão grande na projeção o negócio é que qualquer posição pela condição de irracionalidade se olha para as pecinhas lá dentro elas vão estar em muitas posições na verdade no conjunto denso você vai conseguir alguma subpecinha que está em uma posição boa e aí você ganhou quer dizer que a projeção dessa subpecinha vai ter dimensão grande do jeito que a gente quer e portanto a projeção do conjunto todo vai ter dimensão grande porque ele vai conter uma pecinha cuja projeção tem dimensão grande eu não estou entendendo a pergunta muito bem mas essa palavra lei eu vou ler literalmente o que ele está falando supostamente essa condição era em pontos periódicos e por que que você consegue trocar a direção talvez seja do S as palavras tem que ser escolhidas periódicas acho que para fazer o B imagino é assim a palavra B é uma palavra finita então ao princípio não tem sentido dizer que é periódico não mas você vai juntar várias você vai ver associado ao ponto periódico você tem uma sequência então o ponto periódico é uma sequência barra 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 então aqueles B essa é a trajetória do ponto vai ser basicamente a trajetória do ponto periódico aqui as palavras B vão ser exatamente concatenar vários a barra então é mais ou menos se você vai escolher aqueles B barra como periódico você usa aqui tipo densidade no toro lá é no caso vamos ver se eu consigo lembrar a equação mesmo como aí aí daí Mais ou menos a ideia é Que você vai botar uma palavra Da forma a barra A barra, várias vezes Então aqui vai ficar Uma coisa do tipo Teta baixa A baixa elevado a L Vamos pensar L não sei Lvo a M Então aqui vai ficar S menos B A baixa elevado a Na verdade eu vou pensar que M mais J Que M mais J Então vamos pensar Aqui A baixa M A baixa J S menos B E aqui vai ficar Teta baixa A baixa M A baixa J E aqui vai ficar A barra M Então o que vai acontecer Que quando você faz O M Muito grande Quando você faz o M Muito grande Você pode pensar que isso aqui Que essa geometria limite Está muito perto da geometria limite Que isso abaixa para o passado Então isso vai estar muito perto De essa geometria limite Eu não sei Teta baixa Zero Uma coisa assim Teta baixa Zero Vai ser a geometria limite Que é só a barra para o passado Então isso vai estar muito perto disso Está certo? E Eu acho que para essa geometria Vai valer que isso é exatamente Não, isso aqui Não está bem Eu não lembro muito bem Mas Isso vai ser mais ou menos Como B De teta baixa Zero A baixa M Uma coisa assim J Talvez é isso Então a ideia é Você bota aquele B Baja Como a palavra De esse tipo E você No final Que você vai Obter uma coisa Que basicamente É uma rotação Irracional no círculo E como a rotação Irracional no círculo É densa Então você vai conseguir Cair naqueles conjuntos F estrela Básicamente isso Tá 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 Então Tá Então Básicamente Já tinha acabado É só repetir O mesmo processo Uma e outra vez E você conseguir Construir a media nube E em cada passo Você precisa Sempre usar O lema de recurência Por escalas E o mais Discreto Tá Obrigado Alguém tem mais perguntas? Dá um tempinho Para perguntas Virem de outros cantos Só falta fazer essa parte Quando é aberto E a gente A gente pode Encerrar A próxima Vai ser Cuarta També Tchau 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 Tchau